salve salve rapaziada beleza tudo bem com vocês tudo joinha bom rapaziada começando com vocês aqui mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje pessoal é só agora me dei conta e a luz de freio do carro não tá funcionando tá eu vou tá verificando aqui na frente ele tem um cebolão do freio fica lá naquele cilindro mestre naquele cilindro mestre e com uma cebolinha que é um cebolão do freio beleza é que que eu vou fazer eu vou desconectar os dois fios que tem no cebolão e vou ligar um fio no outro para ver se vai acender a luz de freio lá atrás se acender a luz de freio atrás aí pode ser que seja o cebolão beleza fica essa dica para vocês aí tá e lembrando se você não é inscrito no canal ainda se inscreve no canal deixe seu joinha compartilha o vídeo e ativa o vídeo ainda as notificações beleza pessoal então bora lá começar o vídeo vou verificar lá se quando encostar os dois fios lá acendendo de freio não é o cebolão beleza ou aí é o cebolão no caso bom pessoal eu vou tá levantando esse tanque aqui eu podia soltar pela roda aqui também mas vamos levantar o tanque e eu vou mostrar para vocês aí onde fica o cebolão do freio tá a gente vai tirar esse estepe aqui vou colocar aqui pessoal uma mão só fica ruim de tirar o estepe pera aí bom rapaziada agora vai soltar esses parafusos aqui vai levantar esse tanque e eu vou mostrar para vocês aí onde fica o cebolão do freio tá vou pegar a chave ali para a gente tá soltando esses parafusos aqui bom pessoal aqui a gente vai soltar focar aqui vamos soltar esses parafusos aqui aqui no meu tá o parafusos 13 tá pessoal a chavinha 13 a gente folga aqui vou colocar esse aqui também vou colocar tudo aqui para torcer aí tá já sai aqui não seja o cebolão que seja alguma coisa mais simples aí tá folgado não soltar esse outro normalmente é quatro parafusos aí dois e dois em cima e dois em baixo o tanque já tá folgado tá nessa chavinha aqui no canto a gente vai levantar aqui pessoal eu vou levantar o o tanque já volto com vocês aí com ele calçado vou mostrar para vocês o cebolão bom pessoal então vou mostrar para vocês aqui esse aqui ó aqui ó fica o cebolão no freio tá no caso do meu fosco ele é 68 ele fica aqui na frente os mais modernos não me engano fica dois cebolão aqui do lado na lateral do o carro tá esse aqui ele fica na frente beleza então aqui que a gente vai fazer a gente vai soltar esses dois fios aqui pessoal não tem polaridade tá os dois fios aqui ó eu vou deixar ele junto aqui ó tem encostado um no outro tá e que acontece pessoal eu vou ligar ele a bateria vou gerar a chave ele tem que acender a lanterna lá atrás tá porque aquele funciona como interruptor esse cebolão você pisa no freio é como se tivesse encostando esses dois fios então pessoal se eu pisar lá na verdade assim se assim não acender lá a luz de freio que é que eu vou deixar de solta aqui ó mas tá encostado no outro tá encostando no outro tem que acender a luz de feira eu vou conectar a bateria tá que eu deixei a bateria desconectada aqui ó e vamos ver se a luz de freio vai acender se a luz de freio não acender é pode ser que não seja o cebolão aí a gente vai tentar verificar outra coisa aí o fusível alguma coisa beleza bora lá que eu vou ligar a bateria eu vou conectar a bateria aqui ó fica debaixo do banco do carro tá aqui ó e a gente vai ligar aqui ó vou deixar só encostado aqui depois tapete aqui para tampar vou deixar o banco assim mesmo colocar no lugar beleza agora conferir aqui o fio desconectou lá os dois fios continua junto ali ó tá tá os dois dois fios encostados vamos ver se a luz do freio tá acendendo vocês podem ver pessoal nem a luz de freio do lado de cá e nem do lado de cá tá acendendo vamos ver se é porque eu esqueci de girar a chave ó a luz da bateria tá acesa ali vamos ver lá se acendeu ó pessoal não tá acendendo a luz de freio entendeu não tá acendendo o que que acontece e os dois fios aqui tá ligado certo então já sei que o problema não é o meu cebolão do freio que ali funciona como interruptor eu vou conectar de novo ali e vou ver onde sai o chicote dele aqui porque tem alguns fios aqui na caixa de fusível vocês podem ver se amaranhado de fio aqui tem alguns fios aqui tá desligado tem um fio aqui que tá desligado tá até tem um outro fio aqui também que eu não sei de onde é tem outro fio aqui esse fio aqui se eu não me engano é do do chicote do som tá desligado ele tá desconectado é mas vamos ver aí de onde vem o fio do chicote do interruptor do freio beleza eu vou encaixar lá vou colocar o tanque no lugar e vamos ver aqui onde vem o chicote do interruptor do freio do fosca beleza então pessoal já deixei conectado lá tá conectou os dois fios e eu tava olhando aqui pessoal o chicote vem aqui ele sai aqui ó sobe ele vem subindo e esse fiozinho aqui pessoal que tá solto é justamente o da luz do freio lá de baixo tá desligado e esse outro fio aqui pessoal esse fio mais grosso aqui ó ele é o do pisca-alerto dos piscas tá é dos piscas e do pisca-alerto emendar aqui junto com o positivo do som e eu não sei o que fizeram que acabar desligando tudo aqui tá desligado tanto a luz do freio que tá solto aqui e os piscas tá desligado o que que eu vou fazer eu vou conectar um fio no outro aqui pessoal e vou conectar ele na caixa de fusível aqui beleza não pessoal é qual que eu tenho que de volta aqui soltei a sinta isolante tá no fio tá e aqui eu fiz o seguinte pessoal é eu fiz um quebra galho aqui como esse fio aqui que ela dá seta tá certo e do pisca-alerto tá pessoal ele tá ligado junto com esse positivo que vai lá por essa caixinha aqui ó que ele é ligado no som ali ó tá vendo tá desconectado então eu já liguei tudo junto aqui pessoal liguei aqui nesse conector a gente tá aqui desligado na luz de freio é tem um espaço vago aqui ó que provavelmente foi daqui que desconectado tá é não sei que o antigo dono tava fazendo então eu liguei aqui pessoal e vou ligar ele ali agora para ver se acende a luz de freio e os pisca-alerto beleza eu vou isolar aqui primeiro e já volto com vocês isolado aí e a gente conecta ali e testa a luz de freio beleza tomara que seja tomara que seja só isso mesmo pessoal beleza se não for eu vou ter que trocar o cebolão embaixo lá para testar também beleza bora lá isolar esse fio uma pessoa pega a fita isolante aqui dá um isolado aqui tá bom pessoal tá isolado tá lembrando aí se você não é inscrito no canal ainda se inscreve no canal deixa joinha compartilha o vídeo e ativa o sininho das notificações beleza bom pessoal vou ligar aqui agora e torcer para que seja só isso tá vamos ver se você conectar ele aqui é bom esses outros aqui pessoal depois eu vejo tá bom eu conectei aqui pessoal nesse segundo fusível aqui tá eu vou ligar agora o contato vamos ver se acender luz de freio beleza liguei aqui o contato você pode estar apagado e agora vamos testar peraí pessoal vou fazer o seguinte bom pessoal posicionei a câmera aqui eu vou pisar na luz do freio lá vou mostrar para vocês aí ver se tá funcionando beleza bom pessoal deixei aqui gravando para vocês vocês vão acompanhar por essa imagem tá se a luz de freio vai funcionar beleza bom tá ligado aqui tá as luz da tá ligado e agora vou pisar no freio aqui e acompanha comigo aí na câmera de baixo aí se vai acender a luz do freio beleza acompanha vou pisar agora e aí pessoal tá acendendo já deixa nos comentários aí que que vocês acharam da da luz de freio aí a solução que eu achei aí beleza não era o cebolão tá vou mostrar para vocês mais uma vez ó vou pisar aqui e vai acender a luz de freio lá atrás acendeu soltei pisei acendeu de novo beleza luz de freio resolvido pessoal beleza bom pessoal vocês podem acompanhar no vídeo aí acendeu as luzes acendeu gostaram aí do vídeo se gostou deixa o joinha compartilha o vídeo ativa o sininho das notificações beleza já deixa nos comentários aí que vocês acharam tá então aqui foi resolvido tá o fiozinho tava solto aqui o do freio e esse que eu vou mostrar também também para vocês pessoal o alerta ligado acho que agora o alerta também vai funcionar também resolvi aí em duas coisas coisas legal é que aqui ó piscando aqui piscar aqui atrás também aí e prontinho pessoal o alerta piscando também aqui tá funcionando os dois alerta agora também e resolvida em a luz de freio e os piscar alerta também dos dois lados funcionam beleza pessoal o rapaziada o vídeo de hoje foi está espero que vocês tenham gostado em se gostou deixa o joinha e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam tá é eu não sei porque soltaram aqueles fios ali se estava queimando a luz de freio a lâmpada do freio não sei porque estava solta é inclusive desligaram o do piscar alerta que está desligado também que era o fio que vinha para chave de piscar alerta beleza então já liguei um outro ali como é um fio positivo ligam no outro emendei lá e conectei no fuzil no segundo fuzil beleza tá funcionando tudo agora pessoal farol alto farol baixo pisca luz de freio luz de ré tá tudo funcionando agora o nosso fusca aqui meia 8 beleza pessoal então quero agradecer a todos aí se você não é inscrito ainda no canal pessoal se inscreve no canal tá é deixa sempre seu joinha em que ajuda muito a gente está fazendo novos vídeos para vocês aí e compartilha e ativa o sininho das notificações beleza pessoal quero agradecer a todos aí mais uma vez de coração um abraço a todos aí fica com deus e até o próximo vídeo e se cuidem pessoal fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí